E ainda na MG 050, desta vez na cidade de Passos, um engavetamento envolvendo duas carretas e um caminhão paralisou o trânsito e assustou os motoristas. De acordo com o condutor do caminhão, devido a um radar de velocidade, havia uma pequena retenção de veículos à sua frente. Ele não percebeu e não conseguiu frear a tempo. Para não bater na traseira dos carros que estavam na sua frente, ele jogou o caminhão para o acostamento da via. No entanto, devido a um declive muito acentuado no acostamento, o caminhão tombou sobre a rodovia. Neste instante, a primeira carreta envolvida no acidente diminuiu a velocidade bruscamente para não bater no caminhão, fazendo com que a segunda carreta, que seguia logo atrás, não conseguisse parar, colidindo na traseira da primeira carreta. Com a força do impacto, o veículo foi empurrado para fora da pista e capotou. Os bombeiros foram acionados e prestaram socorro às vítimas. Apesar do susto e de os motoristas estarem com os batimentos muito alterados, ninguém ficou ferido. Todos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apontou que nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica. Todos os veículos possuíam seguro, que foi acionado para as demais providências. A concessionária Abinascentes das Gerais acionou os guinchos credenciados para remover os veículos para um local seguro e desobstruir a rodovia.